Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir a vocês que deixassem o like. Quem não é inscrito no canal, se inscrevesse. Para a gente continuar aqui a nossa live aqui no chat. Poder compartilhar uns com os outros. Orar, falar sobre as coisas. E para isso eu dependo, né? Que deixe o like de vocês. Vai aí no sininho, toca, se inscreve. E no joinha, deixa o seu like aí para mim. Aqui não tem fins lucrativos, não. Aqui nós falamos sobre a vida da gente com Cristo. Amém? Eu sou Carmélia Nunes, aqui muitos já me conhecem. Tem um grupo aqui que a gente ora, eu oro, orações sem cessar. Ora durante as madrugadas aqui. E hoje eu gostaria de bater um papinho antes com vocês. O grupo que já me acompanha, desde dezembro que eu comecei com oração sem cessar. Antes eu tinha só o canal no YouTube. Aí comecei com as orações sem cessar. Já orava, mas não assim direto aqui. Aí eu vi que já, antes desse negócio do, como eles falam, do lockdown, né? Fechar tudo, parar tudo. Bem antes disso acontecer, eu já estava fazendo minhas lives aqui, oração. E já estava falando, já sabia das coisas que vinham por acontecer. Porque aqui a gente também é, como se diz? Informações. Aqui a gente sabe de muita coisa. Então hoje eu agradeço. Amém? É, porque aqui na cidade já está faltando gás de cozinha. Não tem. Estava indo no Espírito Santo para São Paulo, para o Rio. Agora nem aqui no Espírito Santo está tendo. Estão procurando em tudo, em qualquer canto. Não está tendo para comprar. Certo? E outra coisa também que já está acabando aqui. Não sei não, no seu estado, no seu país. Qual é as coisas que estão já faltando ou começando, né? Que tem lugar aí que já não está tendo nada. A gente já sabe. Porém aqui nós não estamos para colocar pânico, terror, medo em todo mundo. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é a solução. Jesus é a solução, tá? Ele abre portas. Ele abre caminhos. Ele resolve todos os nossos problemas. Então, a gente tem que estar firme na rocha, ali, andando com ele lado a lado. Nunca desistir. É o que eu sempre peço aqui. Irmãos e irmãs, aqui, amigos, amigas, os católicos e todos vocês. Mas, para estar sempre ali firme, porque um passa a informação para o outro também. A gente está sempre sabendo de alguma coisa que está sempre aqui ligado, conectado. Igual hoje eu passei a tarde aqui brincando no Facebook, conversando no WhatsApp. Mas, agora, e não é de costume de ficar direto, né? Que eu fico mais no YouTube. Vendo as lives, vendo os bate-papos, tudo. Mas, para descontrair um pouco, porque hoje o clima é muito pesado, né? Ver a cara do nosso presidente também, estampada aqui na rede social. A gente fica triste também. Eu tenho orado muito pela vida dele. E creio que Deus vai dar a solução. Amém, irmãos? Vamos orar todos, não vamos parar, não. Porque acabou o gás, não tem gás? Ah, vamos, vamos fazer a lenha. Se você não tem quintal, se mora em apartamento, o que você faz? Seu vizinho, no caso, né? Assim, no meu caso aqui, que aqui são poucas pessoas que não tem o quintal. É igual aqui, é dois andares, mas tem um quintal grande. O vizinho do lado também, do outro lado também. Certo? Só os dois de frente que não tem. Então, qual é o meu dever de ser humano? Se chegar a escarcez, bater na porta? Não, irmão. Abrir o portão, pode fazer seu fogão aqui, cozinhar aqui. Aonde eu vou cozinhar também. Porque, eu não sei até quando vai, eu tenho gás. Glória a Deus. Aqui em casa, eu me preveni antes, fiz compra antes, tem tudo. Mas vai acabar, né? Se consome. Então, se não voltar logo, o que vai acontecer? Vai vir a falta. Aí, vai ser a hora. Não tem açúcar, nós vamos ter que partir pra adoçante. Eu não gosto. Falando aqui, inclusive, eu tava falando com uma cunhada minha. Quero que Deus proteja muito a vida dela, aquela hora também, de manhã e à noite. Por ela, pelas filhas dela, pelos gêmeos, pelos netinhos dela. Que guarde a vida dela, proteja ela. Amém? Porque todos esses que oram, Deus protege. Rosana, ela não estava aqui nas orações. E ela tá sempre acompanhando, ela sempre vê, deixa o like dela. Então, ela tava falando comigo. Nós tava conversando também sobre isso. Nós devemos ser irmãos nessas horas. Um ajudar mais ao outro necessitado. Porque tem aquela história antiga que eu ouvi quando era criança. Parece que a formiguinha ia juntando, esperando o inverno e guardando seus mantimentos, suas coisas. Aí tinha um outro animalzinho lá, um bichinho lá que passava sem... não guardava nada. Daí, quando chegava na época, era elas que serviam eles. Então, nós somos a formiguinha. Vamos um ajudando aos outros. Porém, tem pessoas, irmão, que não é desfazendo. Você pode até ajudar. Eu posso ajudar. Mas nunca vai... Tá bom. Não. Você pode dar tudo o que você tem que... Vem ser pouco. A pessoa consegue consumir com aquilo tudo num dia só. Eu conheço pessoas assim. Por isso eu tô falando. Então, a gente tem que se policiar. Tem que se policiar. Tem que se policiar, vigiar. olhar e orar muito, pedir muito a Deus pela essa nação e pelo nosso presidente. Porque as coisas têm que voltar ao normal. E ele tá fazendo de tudo. Embora com aquela equipe que não está ajudando muito. Igual eu falo aqui. Não estou falando mal de ninguém. É uma equipe que não está ajudando. Só isso que eu estou falando. É um momento de crise e que o homem só tá pensando nele, no lado dele, no poder. E não é pra isso que nós estamos passando por isso agora. Os países lá fora que se uniu pra destruir, pra acabar com o mundo. Nós já sabemos. Não precisamos estar falando também toda hora. Eu sei. E muita gente sabe. São dois países só. E tá devastando muitos países aí fora. Estados Unidos, né? Itália, Espanha, Inglaterra e o mundo. Brasil, nosso Brasil aqui. Então, é aquilo que eu falei ontem e eu continuo falando. Eu vou fazendo a minha parte e agradecendo ao Senhor por me dar sabedoria. Que ele tem me dado muita sabedoria. E vamos sobrevivendo. Amém? Na presença dele e agradecendo e glorificando a ele por tudo que ele tem feito ainda por nós. E tá na hora de racionar. É racionar mesmo, eu acho que falo. Acho que tô falando direito. Racionar. Não é hora de esbanjar. Você tem que começar a economizar. Não é passar necessidade, passar fome, ficar com fome. Mas, se você pode economizar um pouco, economize. Já era pra ter economizado, né? Mas, se não economizou, economize agora. Lembre-se, tá? Lembre-se que tem mais pessoas. Não é só você. Então, você tem que dividir. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Nós não somos Jesus. Nós queremos ter a aparência dele, mas não somos ele. Nós multiplicamos, sim, as coisas que nós temos em casa, dividimos. Mas, não é igual a ele. E a hora é chegada agora. Então, vamos nos unir e vamos fazer a vontade do Senhor Jesus e gravar e guardar isso que eu tô falando. Tá? O estoque de açúcar tá acabando. Gás de cozinha já não estamos tendo. Agora, tem muito álcool gel, é álcool, mas o gás mesmo, você botar uma panela no fogo, não tem. Eu tenho, tem as pessoas que comprou que tem, mas vai acabar. Vai acabar. Então, economiza, né? Vamos economizar, que hoje eu vi uma reportagem de gente saindo daqui do estado pra ir procurar em outro estado. Horas. Estavam tirando daqui pra levar pra São Paulo, para Rio, para vender, porque é comércio, né? E nessa crise... E não podia ficar com a mercadoria parada também. Ninguém tinha bola de cristal, não sabia que ia chegar ao ponto de faltar. Espero que volte logo, que amanhã já esteja abastecendo. Amém? Que pra Deus nada é impossível. Eu conto e espero nele. E eu vou ler uma palavra, igual eu faço todo dia aqui. Amém? Vou ler aqui pra nós, que fala até um pouco sobre isso. Amém, irmãos. Aleluia. Que o Senhor escuta nossas orações. Depois eu vou dobrar meu joelho, vou orar sem cessar, né? Igual eu faço sempre pelo grupo, pelas pessoas que já estão comigo aqui. E as que não estão também. Certo? Mas eu gostaria que prestasse bastante atenção na palavra, que eu vou ler aqui, e fizesse uma autoanálise aí na sua casa. Para, pensa um pouco, porque muita gente leva as coisas muito na brincadeira, e não é hora mais de brincadeira. Já chegou o tempo de você ficar de brincadeira. Acabou. Brincadeira acabou. Agora é sério. Série é sério e bom. Aqui, ó. No livro de Lucas, 6, capítulo 6, no versículo 38. Jesus disse, Dai, e se vós o dá de boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque, com a mesma medida, com que se medir, também vos medirão. De novo. Ele nos ensinou que, mais bem-aventurada, a coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Porque, aqui já estou em Atos, tá, irmãos? Aqui no livro de Atos. Em Atos 20, verso 35. Porque, só pode dar algo quem tem, alguma coisa. E quem dá, de acordo com a matemática de Deus, não perde. Ganha, não vê sua provisão diminuída, e sim multiplicada. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, é assim que a gente tem que fazer e agir, porque é assim que está no mandamento, na Escritura, e que Deus vem trazer esse versículo para você, que você lê mais, lê outros. Amém? Porque, se eu for ficar lendo um versículo aqui, vai um atrás do outro, né? E o meu foco mesmo, agora, é dobrar meu joelho e orar e falar com o Senhor Jesus Cristo. Que, se o Espírito já está presente, igual eu falo sempre, que eu chamo a presença do Senhor sempre, eu chamo Ele. Eu chamo a presença do Espírito Santo de Deus, para que venha reinar aqui dentro dessa casa, do meu lar, aonde quer que eu esteja, que tome conta de tudo que me pertence, guarda livre do mal para mim, porque é quem eu confio é nele. Eu confio em Jesus, Ele é fiel. E o Espírito Santo de Deus, anda sempre aqui ao meu lado. Eu peço interceder pela vida da minha mãe, das minhas irmãs, sobrinhas, igual ontem, eu estava aqui na live, estava com a sobrinha, a Maciele, estou pedindo novamente, Maciele, não sei em qual área que você necessitar ir, a Cleise, lá na Itália, a Marta, minha prima. Então, eu estou pedindo por todos, pela Márcia Vieira, que mora aqui, vizinha, pelos meus vizinhos todos, pelos amigos aqui do Face, amigos de São Paulo, do Rio, amém? Todos assim, a gente se comunica todo dia, né? É uma amizade virtual, mas é uma amizade que, eu digo assim, de coração a gente se ama em Cristo Jesus. Às vezes, é melhor uma amizade assim de que você está lidando com a pessoa todos os dias e não conhecer a pessoa. E assim, você não conhece a pessoa, mas só pelas palavras, você sabe com quem você está lidando. Eu sou assim. Amém? Então, eu peço assim, pela vida da minha nora, do meu filho, do meu marido, da minha casa, dos meus netinhos, de tudo que eu amo, meus amigos, tudo. Tudo. Eu entrego tudo na mão dele. E ele me atende. Eu creio, eu creio, eu creio, dobro o meu joelho, vou orar aqui, vou falar com o Senhor. Falo, me derramo perante ele, não tenho vergonha, não tenho medo, porque ele estando no bar, está aqui comigo, fica mais fácil pra mim levar tudo. Amém? Então, faça o mesmo. Não tenha vergonha, não. Se você pode ver esse vídeo amanhã, se estiver já orado, já estiver dormindo, amanhã faça a mesma coisa, o seu horário. Se você, eu me prosto de joelho agora, quem não pode, eu sempre falo, pode ser sentado, deitado, em pé, aonde você estiver. Muitas vezes, dentro de ônibus, metrô. Mas, não deixe de falar com o nosso Senhor. Não deixe de pedir a proteção a ele. Assim, quando você sai de casa, e assim, quando você chega também. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou ficando por aqui, Carmélia Nunes. Ativa o sininho aí, deixa o like, para que a gente possa estar sempre orando. Se gostou do canal, vai lá, deixa no comentário, alguma coisa, algum pedido de oração. Que eu vou estar sempre orando aqui, à noite. E sempre lembrando de pedir, interceder por você também. Igual, peço por pessoas que eu não conheço, às vezes. Às vezes, não. A maioria que estão em hospital, que estão em cadeias. Mães que estão desesperadas, essas horas. Um outro fato também, que me intrigou muito aqui, essa semana. Eu não tenho nada a ver com isso, com a lei, né? Devido a esse problema, esse surto que está tendo aí. Eles não vão mais. É bom vocês já ficarem sabendo, tá? Porque talvez tenha alguém também que não saiba. Se desaparecer alguém da sua casa, sair agora, e não voltar, não adianta. Só depois de 30 dias que você pode fazer um boletim online e aguardar. Depois de 30 dias. Eu achei isso um absurdo. A Polícia Civil está trabalhando assim, aqui. Os hospitais, não está tendo médicos. Não. Para quem não está com o tal do Covid, não tem médico. Então, muitas coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Muitas mesmo. Tá? E nós estamos chegando agora perto do feriado. Então, toma muito cuidado com sua vida. Procura evitar o mal, né? Minha mãe sempre falou comigo, meu pai também. Corta pela raiz. Evita. Porque com tudo isso que está ao mundo, é bom evitar. Igual hoje, eu fui ali fora. Está tão lindo o céu. Olhei para o céu. Desde ontem eu falei, meu filho, que lua grande. É a lua rosa. Maior lua que tem, né? É hoje e amanhã. Ela está enorme. Está linda. Ainda mais que ela sai assim, por trás do mar. Está a coisa mais linda. E... Tem muitas coisas bonitas aqui para a gente apreciar, sem se embriagar, sem se drogar, sem fazer loucuras na vida, desagradar ao Senhor Jesus, né? Então, vamos procurar fazer que ele deixou muita coisa bonita ainda para a gente. Aí, você passando por tudo isso, você olha para aquele cenário assim, para aquele céu lindo. Coisa mais linda. E aí, você agradece. Obrigado, meu. Por tudo isso que eu estou vendo. Está passando ali agora, que eu estou vendo. Muito obrigado. Mas obrigado mesmo, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Pela família que eu tenho. Pelos amigos que eu tenho. Por tudo que eu tenho. Então, faça o mesmo. Agradeça. Agradeça. E clame. Adore, clame, adore, clame. Fala com ele, fala. Se derrama, chora. Faz o que o seu coração mandar na hora que for para falar com o Senhor. Você está falando com o Pai e com o Filho. Você vai falar com o Pai, com o Pai, a gente fala até com o Filho. Com todo o respeito. Todo o respeito. Procure o máximo de respeito, obediência, carinho, intimidade. E fale com ele. Amém? Que ele está pronto para te ouvir. E se alegra o coração. Amém? Ele fica feliz por você estar. Por que estão me chamando? Eu não botei no modo avião. Eu não tenho colocado. E outros ficam me chamando aqui. Para entrar em outra live. Então, vamos permanecer na presença do Senhor Jesus. Igual eu falei aqui. E vamos dividir. Vamos nos amar mais. Fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. É tudo que eu peço a você. E que eu vou orar e vou falar com ele agora. Nesse momento. Pedir ao Senhor paz para o mundo. Que venha. Dê o livramento de espírito de perseguição sobre o nosso presidente. Sobre o nosso Brasil. Tira esse espírito de doença. Para. Acaba com isso. Que isso não é de Deus. É criado em laboratório. Amém, irmã? Amém? E vamos voltar a sorrir. E a viver. Feliz. Como sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nada há de faltar a sua tenda. Nem na minha. Na minha casa. Nem na sua casa. Que Ele proverá tudo o que nós necessitamos. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço por ter me acompanhado. Ter me ouvido. Amém? E igual eu já falei aí umas duas vezes. Deixe seu like. E tchau. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. E um beijo no coração. Amém. Amém. Amém.